Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel, eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo vou apresentar para vocês uma solução para a consulta da tabela FIP. Ela consulta não só o histórico de preço, como também outras informações como você verá, como histórico, por exemplo, todos os carros de uma determinada marca ou ainda os lançamentos e os anos que você tem de um determinado modelo. Então vamos ver passo a passo desde a instalação e como ela funciona. Vamos lá? Bom, então você recebe esse arquivo, arquivo zip, você simplesmente vai arrastá-lo para fora, pode colocar em qualquer lugar do seu computador local, então pode fechar aqui, pode até apagar esse zip sem problema nenhum. Você vai clicar duas vezes sobre ele, vai abrir ele assim e aqui você tem duas pastas. Tem a pasta de FIP, vai aparecer assim para você, não é essa que você vai acessar, mas sim essa aqui, Research FIP. Ok? Então você vai clicar duas vezes sobre ela, ok? E agora no seu primeiro uso, você vai clicar aqui então em ativar consulta, consulta FIP habilitada com sucesso, vai clicar aqui em login e vai colocar aqui a sua chave de acesso ao sistema e vai clicar no botão registrar. Ele vai registrar então esse computador, você recebe uma chave para uso por um ano em um computador. Ok? Com toda assistência e suporte. Clicar em sair aqui, tá? Então ela já está funcionando. Ok? Então você vai clicar aqui em ativar consulta quando aparecer essa tela. Ele vai habilitar então essa guia aqui em cima, versão Office FIP. E você vai clicar nesse primeiro botão, atualizar data. E se atualizar data, vai atualizar então a sua base de dados, uma data atual. Dá um ok aqui. Primeira coisa, tá? Antes de começar. Depois você vai clicar aqui em marca e você vai consultar então a lista da marca daquele mês, por exemplo. Então eu vou ver aqui, por exemplo, abril de 2021. E aqui você pode selecionar se você quer ver carro, a lista de carros, caminhões ou motos. Ok? Então vai clicar aqui em ok e consultar. Ele vai consultar então todas as marcas. Dá um ok e tá ali. Uma lista com todos os veículos, todas as marcas de veículos que nós temos, no caso 90 marcas de carros que nós temos. E o código da marca na tabela FIP. Você vai clicar aqui então em modelo. Em modelo você vai poder selecionar qual é a marca de veículo que você quer consultar. Por exemplo, eu quero consultar da Volkswagen. Então eu vou clicar aqui em modelos. Pode clicar aqui em modelo. Pra gente poder ver a lista. Senão ele vai consultar igual também. E você pode digitar ou selecionar na lista. Eu vou digitar aqui VW Volkswagen. Vou dar um consultar. Ele vai consultar todos os veículos que são da Volkswagen. Aqui já foram lançados na história e estão gravados na FIP. 518 modelos que nós temos aqui. Ok? Então você pode pegar qualquer um aqui. Eu vou procurar aqui um Gol TSI. Por exemplo. Tá aqui. Gol TSI 1.8. Tá? Então eu vou querer consultar esse aqui. Gol TSI 1.8. Vou vir aqui em S dados preços. E ele vai consultar os preços de todos os veículos desse modelo aqui. Que já foram lançados. Você vai vir aqui então em preço. E vai colocar aqui. Gol TSI 1.8. Ok? Clica em consultar. Rapidamente ele consulta diretamente da FIP. Dá um sair aqui. E tá aqui todos os preços do veículo Gol 1.8 TSI que já foram lançados. Modelo 97 e 96 que foram os dados de lançamento. E o valor em abril foi de 10 mil, 8 mil, 7 mil, 6 mil. Então nós conseguimos ver esses valores aqui. E agora em evolução de preço nós conseguimos ver esse valor desde o seu lançamento. Então eu vou ver aqui por exemplo esse modelo a gasolina de 97. Então você vem aqui. Gasolina 97. Tá ok. Caso não estivesse eu venha a selecionar ele aqui. Ok? Os modelos e os anos. Aqui o tipo de combustível. E basta clicar em evolução de preço. E colocar aqui o mês de referência que você quer. Por exemplo. Você pode colocar quantos anos você quiser. Desde 98 se você quiser. Tá? Desde 97 a 98. Sem problema nenhum ele vai consultar. Eu vou pegar um período menor aqui. Por exemplo. Desde o ano passado. 2020. Até 30 do 4 de 2021. Vou dar um consultar. E olha como é rápido. Se você quisesse como eu te disse. Uma lista dos últimos 10 anos. Você ia pegar também sem problema nenhum. Vou dar um sair aqui. E veja como ele já trouxe para você. O preço em janeiro de 2020. Era 8.914. E ao contrário do que muitos outros carros. Ele foi valorizando. Tá? Que é um Google TSI. Então desse tipo de raridade. Então ele foi aumentando o preço. De acordo com a sua procura. Como a gente pode analisar aqui no nosso gráfico. Então o gráfico ele também é montado automaticamente. Quando você monta ele aqui. Então o histórico do preço do Google TSI. 1.8 MI. 1.917. Caso você quisesse consultar qualquer outro veículo. Bastaria você vir aqui. Selecionaria então o preço. Selecionaria qual é o veículo que você quer. Ok? Vai dar um consultar aqui então. Vou até copiar esse aqui. Vai dar um consultar. Ele já pegou para você aqui então. Todos que já foram criados. Desde 2010 até 2014. Deste modelo aqui. Vou vir aqui em evolução de preço. E aqui eu consigo colocar então. Ele para a gente consultar. Vou vir aqui em sair. Tem que selecionar aqui embaixo primeiro. Qual é o ano que nós queremos consultar. Claro. Por exemplo. Gasolina 2014. Vou clicar em evolução de preço. E vou selecionar qual é o período que eu quero. Serão 01.2019. Até 30 de 4 de 2021. Vou dar um consultar. Então ali ele está consultando os preços do Fox. Dá um ok aqui. Um sair. E ali a gente pode ver também a mesma coisa. Aumentando o preço desse veículo. A procura provavelmente da... Por questões... Do que a produção ter diminuído. A produção de carros novos. Então você nota aqui que ele veio nesse preço. Começou em 30 aqui. Em janeiro de 2019. E foi inclusive aumentando até 33 mil reais no momento atual. Bom. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Para adquirir esse produto. Você clica aqui embaixo na descrição do vídeo. Ele tem o link diretamente para a nossa loja. Pode pagar um cartão, um boleto. E a liberação é imediata. Já é enviada então uma chave para você. E você pode usar essa planilha por um ano. Perfeito? Bom. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Tá? Conte conosco sempre. Também o suporte. Tá incluso também na planilha. Caso você precise e tenha alguma dificuldade. Sem problema nenhum. Suporte 100%. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Valeu. E até a próxima. E aí 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 O que é isso?